Crescer Carteirão e meio e cunheirão chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos do campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos têm que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia e as plantas nascendo E a cada cor do sol me preocupo Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos do campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Mas paz e liberdade E aí